Se é lavadora que você quer comprar na Black Friday, nesse vídeo você vai ver uma relação completa de máquina de lavar. Eu vou de 9 a 17 kg e até o fim desse vídeo, em definitivo, você vai estar pronto ou pronta para escolher melhor a sua lavadora. Lembrando que a Black Friday aqui no Brasil, pelo menos, ela é seletiva. Não é toda lavadora que vai estar em oferta, não é o setor todo de lavadoras que vai estar em promoção. Depende muito do estoque de cada loja e de cada site. Em uma loja você pode ter uma Consul com um preço bom e na outra você pode ter uma Electrolux, uma Brastemp e por aí vai. Com isso em mente, o meu nome é William, esse é o canal Consumidor Empoderado e vamos falar de lavadora. Se uma máquina com capacidade de 9 kg já lhe atende, hoje das 3 opções que você vai encontrar, a Brastemp BWJ09, a LAC09 da Electrolux e a Consul CWB09, a Consul seria a minha última opção. Brastemp e Electrolux são mais interessantes. A BWJ09 da Brastemp tem um ciclo tiramanchas que é bem competente, tem 3 níveis de sujeira que uma vez que você escolhe o nível, a máquina programa a lavagem e no decorrer da lavagem a movimentação do cesto vai aumentando e diminuindo para ter um maior cuidado com as roupas. Sem falar no ciclo delicado para uma lavagem mais suave. A Brastemp tem 57 cm de largura e 1,3 m de altura. A Electrolux LAC09 tem basicamente a mesma altura, mas tem 54 cm de largura, o que deixa a Electrolux um pouco mais compacta. A vantagem da Electrolux para a Brastemp é sem dúvidas o dispenser, que além do espaço para o sabão amaciante e alvejante, ele é autolimpante por causa dos jatos de água que dilui melhor o sabão e ainda limpa o dispenser. Essa diluição melhor, além de evitar as manchas nas roupas, o dispenser não fica aqueles resíduos de sabão que no longo prazo vai acabar ressecando e consequentemente partindo ou quebrando seu dispenser. O painel da Electrolux nesse cenário de 9 kg é mais intuitivo que o da Brastemp, tem a função de lavar tênis e no painel também tem a função Edredon, que também tem lá no modelo da Brastemp. Mas vamos ser sinceros que nenhuma dessas duas vai lavar bem um Edredon. No máximo vai lavar bem um lençol de casal. Um Edredon definitivamente, uma máquina de 9 kg não vai conseguir lavar bem, independente da marca. Se você quer uma máquina para lavar, além de tudo, lavar bem Edredons, você no mínimo precisa de uma lavadora de 12 kg. E possivelmente as máquinas de lavar de 12 kg vão estar com preços melhores nessa Black. E nessa capacidade as melhores são a Brastemp BW-K12, a Electrolux Lack 12 e a Panasonic F120. E aqui as três já tem um sexto em inox que é melhor, é mais resistente e mais durável. A Brastemp BW-K12 tem nos seus programas de lavagem o ciclo Edredon, que aqui sim faz mais sentido. Outro ponto diferencial no modelo da Brastemp é o ciclo anti-bolinhas, que basicamente é uma lavagem que previne a formação de bolinhas nas roupas durante o processo de lavagem. E isso mantém a aparência de roupa nova por mais tempo. Outro ponto que a Brastemp é bem legal é o tiramanchas Advance, que é mais eficiente que no modelo de 9 kg. Aqui a Brastemp promete tirar mais de 40 tipos de mancha, desde as mais normais do dia a dia até manchas mais difíceis, como gordura e caneta, por exemplo. A Brastemp tem 63 cm de largura, que é 6 cm a mais que o modelo de 9 kg. A altura é só 4 cm, ou seja, mesmo tendo 12 kg ela é bem compacta. Assim como a LAC12 da Electrolux, e eu já posso lhe falar sem problema nenhum, que é uma das melhores máquinas de lavar da Electrolux. Vende muito e eu tenho certeza que vai vender muito nessa reta de final de ano. Porque a LAC12 é um ótimo custo-benefício, tem o mesmo dispenser, multibox e auto-limpante, que eu falei agora há pouco. É silenciosa na medida do possível, tem a tecnologia Side Control, ou seja, dá para você botar suas roupas para bater de noite sem problema nenhum. E assim como a Brastemp tem um ciclo de tirar manchas, a Electrolux tem um turbo lavagem, que é a mesma coisa, a proposta é a mesma de tirar manchas mais difíceis. Essa função aumenta a velocidade da agitação do tambor, e por isso que o desempenho é muito bom. Assim como o filtro pega fiapos, que também é muito bom, e é melhor que o filtro pega fiapos da Brastemp. Como eu falei no início, se lavar edredom, roupa de cama, toalhas, é uma prioridade para você, o espaço interno é importante, não só a capacidade. E a que tem o maior espaço interno nesse cenário de 12kg é a Panasonic. Ela não tem um batedor, na verdade ela tem um batedor, só que o batedor é baixo, e junto com o batedor baixo vem uma série de vantagens. A Brastemp tem o tiramanchas Advance, a Electrolux tem o turbo lavagem, e na Panasonic a função que tira a mancha está ligada ao sistema Ciclone, que não necessita do batedor. O sistema funciona com o volume de água paralelo ao movimento do cesto. Teoricamente as roupas vão se desgastar menos, porque não são agredidas, mas na prática não muda muita coisa, nem na eficiência da lavagem, nem no desgaste das roupas em uma lavadora com um batedor baixo, ou sem um batedor, como você preferir chamar. A Panasonic ainda tem uma parceria com a Vanish, para dar mais credibilidade à função Ciclone e ao tiramanchas. Segundo a marca, uma vez acionada a função Vanish, que inclusive tem um botão dedicado ali no painel da máquina, o desempenho na lavagem é até 20% melhor, tanto na lavagem como para tirar as manchas. E só para ficar claro, para você ter essa eficiência na lavagem, você tem que usar o sabão, seja ele líquido ou em pó, e o Vanish junto, ok? Se você não quiser ou não tiver o Vanish, você pode usar tudo sozinho, normal, não tem problema nenhum. Outro ponto que é bem legal da Panasonic é a economia, tanto no baixo consumo de água, como no de energia. A propósito de todas as lavadoras que eu estou falando aqui no vídeo, a Panasonic é a mais econômica. A Panasonic é muito subestimada, muito por causa da questão de assistência autorizada e reposição de peças. É bem verdade que a Panasonic não tem a mesma cobertura de assistência aqui no Brasil que Brastemp, Consul e Electrolux tem, principalmente se você não mora em uma capital ou uma grande cidade. Mas sem dúvidas, é uma ótima opção a lavadora da Panasonic. Se você quer uma lavadora sem um batedor e a Panasonic não é uma opção para você, a LPR-14 da Electrolux tem a mesma pegada. Só que com as vantagens do dispenser Jet Clean da Electrolux, do ciclo silencioso que também está disponível nesse modelo, fora que tem mais ciclos e funções de lavagem que na Panasonic. Ela também é maior fisicamente que a Panasonic que tem só 60cm de largura, enquanto a Electrolux tem 67cm de largura. Uma outra lavadora que super vale a pena você ficar de olho também de 14kg é a Consul CWH-14. E antes de falar da Consul, deixa eu te lembrar de deixar o seu like se você ainda não deixou. Se o vídeo estiver sendo útil para você, ele vai ser útil para mais pessoas. E a maneira desse vídeo chegar em mais pessoas é você deixando o seu like. E se você for comprar qualquer uma dessas máquinas de lavar, confere os links aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar os links de todos os modelos, só com os melhores preços e só em lojas confiáveis. Independe de quando você vai estar vendo esse vídeo, seja agora antes, ou na Black, ou depois da Black, porque as considerações são as mesmas. E sem querer ser um chato, já se inscreve também aqui no canal. Além desse vídeo de lavadoras, já tem vídeo de TVs e fogões para comprar agora na Black. Eu vou deixar aí na tela final para você dar uma olhada também. Fora os outros vídeos que eu ainda vou gravar de geladeira, lave-seca, forno de buti, soundbar e tudo mais. Então já se inscreve, beleza? Você só tem a ganhar. Tamo junto, é só o começo. Voltando para o bom modelo da Consul de 14kg, que diferente do modelo de 12kg da marca, aqui na de 14 tem um filtro pega fiapos, que é ok. Mas o diferencial desse modelo é o dosador que acompanha a máquina. Para quem tem dificuldade com a quantidade de sabão e o nível de água, é uma mão na roda, o sistema dosagem extra econômica. Segundo a Consul, você economiza até 70% de sabão com o sistema de dosagem. Que a ideia é basicamente você colocar as roupas, ver a marcação correta na régua interna do cesto, que é de inox, diga-se de passagem, selecionar o nível de água e usar o copinho para medir a quantidade exata de sabão. Logo, você não vai usar nem a mais, nem a menos, vai usar a quantidade correta. O despenso da Consul também é todo diferente, mas diferente de um jeito legal. São bem posicionados nas laterais da máquina, é muito fácil de limpar. Não é autolimpante como no modelo da Electrolux, mas é mais fácil de limpar que a Panasonic e a Brastemp. E por último, se para você a máquina tem que ser grande, a partir de 15kg, tem a Brastemp de 15kg BWH-15, que tem tudo que tem a BWK-12 de 12kg, tem um ciclo adredom, um enxágue antialérgico, mas nesse modelo de 15kg tem a função centrifugação delicada, que protege a roupa, extraindo o excesso de água, entregando a roupa menos amassada. Fora que ainda tem o ciclo cores mais vivas, que a ideia é desgastar menos as cores das roupas. Outras opções acima dos 15kg é a LED 15 e a LED 17 da Electrolux. Embora tenha essa diferença de 2kg de uma para a outra, as duas tem o mesmo tamanho físico. E toda a linha LED da Electrolux eu super recomendo. As LED tem todos os benefícios que a linha LAC e LPR tem, só que com o filtro pega fiapos muito melhor. Tem o turbo agitação e o turbo secagem, tem um ciclo rápido que faz todo o processo de lavagem em até 19 minutos. O Jet Clean na LED está mais eficiente por causa dos jatos pressurizados que saem no dispenser. E a diluição do sabão, consequentemente, é melhor e mais rápida. E como eu falei, o filtro pega fiapos é um diferencial, porque retém até 8 vezes mais fiapos. Se você tem gato em casa, por exemplo, as LEDs são uma ótima opção. E essas são as lavadoras para você ficar de olho, ou comprar agora na Black Friday, ou depois. Enfim, o fato é que essas são as melhores, pelo menos na minha opinião. Não esquece, os links é na descrição do vídeo. É uma maneira também de você apoiar o canal se você comprar por um desses links. Eu espero ter lhe ajudado na sua pesquisa ou na sua decisão de compra, gente. O meu nome é William, esse é o canal Consumidor Empoderado. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tamo junto, é só o começo. Se inscreve, deixa o like. Tamo junto, vamos lá.